Sinta vibe, clima flow, corpo, som, clima flow Sinta vibe, clima flow, corpo, som, clima flow Vem no clima, vem no clima, vem no clima Vem no clima Vem no clima Vem no clima Tá combinado, tá fechado, tá marcado é Hoje é nóis, hoje é nóis Tá combinado, tá fechado, tá marcado É, hoje é nóis, hoje é nóis Tá combinado, tá fechado, tá marcado É, hoje é nóis, hoje é nóis Tá combinado, tá fechado, tá marcado É, hoje é nóis, hoje é nóis Vem no clima, os mano respira Mão pra cima, então vem do clima, vem Vem do clima, os manda espina Vem do clima, bota a mão pra cima, vem Vem do clima, vem do clima Vem do clima, vem do clima Vem do clima, vem do clima Vem do clima Vem do clima Vem no clima, os manhas mina Mal pra cima, então vem no clima Vem no clima, os manhas mina Vem no clima, bota a mão pra cima